Fala galerinha aí do YouTube, tudo bom? Como é que vocês estão? Vim gravar aqui um anúncio super importante Eu tô gravando ao vivo pra rapaziada da live Se liga só, o Teus vai tirar férias E o que a gente vai fazer pra não ficar sem vídeo? Vamos reduzir os vídeos De 5 vídeos por semana Pra não faltar vídeo, pra 3 vídeos por semana Toda segunda, quarta e sexta É isso né Teus? Se não for, bota o dia certo aí Que a rapaziada vai entender Tamo junto Em janeirão lá, segunda semana Já voltamos a ter 5 vídeos por semana Tryhard, demorou? Valeu, tamo junto Bom vídeo aí, deixa o like, compartilha Se for comprar alguma coisa lá na Red Drive O cupom PIMP20OFF, tamo junto, valeu Você é a piada aqui Bem na torre Rapaziada, tem um Ramos de Angola Será que ele é criado Lord Semi? O que vocês acham? Ramos, conhece o Lord Semi? Se for criado Lord Semi, não queria falar não, velho Mas eu vou pegar um pouco mais pesado com ele, velho Sou podre no top, mas vou tentar não morrer Tá de maoca, tá safe, papai Eu vou receber o novo headset da Red Dragon Ah, pelo amor de Deus, meu parceiro Pelo amor de Deus, meu parceiro Aqui é Red Dragon, papai Vou pedir de Natal já Red Dragon é a maior do Brasil, rapaziada Tem que respeitar Catarina top De Ignite Quer que W Mano, por que que o cara só não deixou a Catarina em mid E botou a Vayne contra o Mal Kai E a de Vayne Toma mais slow aí Ai, faltou capricho, hein, amigão Ai Meu Deus do céu, velho Que perigo, minha gente Que perigo Galho amassa a Cat Ah, mas Vayne amassa... Mas Vayne amassa o Mal Kai, porra E, mano, o Catarina não precisa ganhar a lane, velho Catarina só precisa fazer uma bota e dar... Gancar, velho Se a Season Top 1 chega Sim, fácil Não vai ter pra ninguém Boa, a Vayne jogou bem Que porra Mal Kai também amassa a Catarina, velho Galho bate em Catarina Ainda mais o Mal Kai também bate Olha, ele pegou o drag Que cor, né Você é rico, poderia me dar um carro Eu sou rico no Amigão Mano, tomei sete de dano da torre Mano, fechei garra, amor Nesse All Stars não vai criador de conteúdo Cara, nesse All Stars acho que não vai ninguém, velho O bagulho tá no Trulhos Fala que não é rico Mas o YouTube tem 200 milhões e 786 mil 603 visualizações O YouTube no Brasil é meme, velho O YouTube só paga o salário do editor, velho Cara, jogar de check é muito bom, velho Caralho Tá preso, tá na gaiola Vou roubar essa kill aí Guloso Ai, adoro Viu o novo Champion? Vou ver depois que eu terminar o documentário da Rita Que eu tô vendo na live Nossa, tô vivão Vou mandar um WP WP, rapaziada Será que tu streama muito quando você trabalha? Quando eu tô jogando LoL, guys Eu tô trabalhando Quando eu tô jogando FIFA Aí eu tô me divertindo Eu tô streamando, tá ligado? Tipo assim Eu tô afim de jogar LoL Então hoje tá sendo, tipo Metade trabalho e metade diversão Porque hoje eu tô afim de jogar LoL Mas geralmente Eu só trabalho LoL é trabalho, velho O que paga a conta é o LoL, velho Não é stream Ele somiu Milionário precisa trabalhar agora? Ah tá, que eu sou milionário Se a Cuba TV voltar Aí pinte o milionário Trabalho pesado Carregando mula Sim Cada um carrega o que aguenta, né, velho Cara, eu tô me chamando de milionário, velho Até parece que meu nome é Baiano E eu dou um muka LoL, velho Eu sou apenas um mero mortal, guys Meu nome é Pimenta E o Dreivão Vou juntar esse moleque Carrega o nariz e mais quatro do animal Vou até fazer o quebra-escudo Só pra ficar matando o Dreivão O jogo todo Ai, se eu fizer esse quebra-escudo Do Dreivão Vai ficar tão triste, velho Tá pra subir jogando de ela Jogando de tela presa? Pô, pra que tu vai jogar LoL de tela presa, amigão? Fala pra mim É verdade que quando você fechou o contrato com a Cuba Vem um caminhão descarregar a grana, sim É um carro forte Mas eles não pagaram em dinheiro, não Pagaram em barra de ouro Tá tudo aqui no quintal de casa Aqui enterrado Eu queria poder filmar a reação de todo mundo que tá amigado pra mim, velho Pra ver, tipo, a reação, velho Por isso que cair contra stream é a melhor coisa, velho Você dá em cara no cara e você vê como ele reagiu, velho Tela presa ou solta não muda nada se tu é um pão Óbvio que muda, meu parceiro Cara, a configuração é aquela parada Tu é noob Tu tá aprendendo a jogar o jogo Você quer ser bom Cara, já começa desde cedo a jogar como os caras bons jogam, velho Eu sempre tive isso comigo desde pequenininho, velho Eu jogava CS 1.6 Eu botava config dos caras, velho Do Kogu Os caras pica, velho Foda-se É assim que você fica bom Não é jogando com as suas config de nuba Porque tem uma razão, tá ligado, velho Não é à toa Eu agora tô aprendendo a jogar FIFA Eu direto tô olhando o canal dos caras lá, velho Precisa ver, mano Entender como os caras jogam Como é a config deles Se eu não fosse atrás, mano De aprender Eu tava até hoje jogando FIFA Mudando os jogadores no L1, pô A parada é que você tem que fazer o que os caras bons fazem, mano Você não precisa nem entender o porquê Mas se você copiar, velho Vai dar bom, tá ligado? Subiu Subiu Com o mouse em cima dele e aperta Tipo o shield da Oriana Sendo que você pode apertar Alt E Ou você pode bindar pro seu E Que é o que eu faço aqui Já fica automático, tá ligado? E só de você botar o seu mouse em cima O cursor em cima de você Pra se shieldar Você perde um tempo Mas tem gente que não sabe disso, tá ligado? O próprio E da Jano O E da Morgana Mas você tem que saber, né? Às vezes você vai que quer shieldar alguém E você dá misclick e o shield vai em tudo Configuração é um bagulho, mano Você tem que saber as manhas Se você quer ser bom num game Tela presa também, velho Porra Quer ser bom jogando de tela presa Ele é, velho Ah, manda aí cá na memória Isso é pelo jogo O cara também pode fazer a configuração Que se adapta melhor pra ele, tá ligado? Eu uso uns itens laterais E a trinket nos botões laterais do mouse Tá ligado? Tem gente que não gosta Dos botões laterais e tal Mas é só você se adaptar e pá Eu só sei que esse game aqui Tá gostosinho em matar o Drake E esse farfã aí, chacão KKKKK Tá curtindo? Tá show Tá massa, né? Que bom que você tá gostando GG Free farm Bom, é isso, guys Faça um Chaco AP e Chaco Tank Eu fico de boa aqui com o meu Chaco Assassino Tá ligado? Vai lá, pô Vai lá Tchutei Chaco Tank Clebinho Chuchucão Chaco AP Chaco The Carry Chaco Suporte Todo mundo joga do jeito que quer É, não é? Aí, ó Eu fico com o meu Chaco Assassino Foda-se, velho É isso, tamo junto Valeu pelo sub, meu parceiro LR7 Ribeiro Com a análise dois meses Já já pego o X1 E você é o primeiro número E você Chama o Padrindal É isso, foda-se E você é o primeiro número